Oi gente, bom dia! Então, estou aqui, né, na mandioca, ó, vou raspar aqui umas raizinhas de mandioca, vou ver se consigo, né? Se a gente que tem problema de ossos, é um caso sério, gente. Hoje amanheci pela misericórdia, já tomei um monte de remédio, mas, vou ver se deu minha ajuda que eu raspo, pelo menos, algumas raízes de mandioca, né? É, gente. No caso, é sério, né? E aí, de onde vocês estão me assistindo agora? Curta, comente e compartilhe. Ó, tá boa, né? Essa é da boa mesmo. Pô, vão enxergar, ó. Ainda cheguei cedo demais, né? Aí, já sete horas, mas não chegou nem essa. Chegou aí. Aí, foram buscar mais mandioca lá na roça. Eita, que tal, aqui, que elas não caíram, ó, gente. As mandioca são essas aqui, tá bom? Curta, comente e compartilhe. Eita, que tal, aqui, 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 tal